Olá, meus amigos do seu, do meu. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o tio Pedro. E este quadro hoje, segunda-feira, né? Como toda segunda-feira a gente tem o vídeo de autoajuda e também o vídeo de Conhecendo Amigos Virtuais. Hoje eu quero falar de três pessoas muito importantes que eu conheci através... Algumas através do YouTube e outras através do WhatsApp. Bom, a primeira pessoa que eu quero falar, gente, se você puder deixa o seu joinha maroto, beleza? A primeira pessoa que eu quero falar é de um grande amigo que eu fiz através do meu trabalhinho, né? Através de um vídeo sobre mitologia grega, que foi o Montilla Schneider, né? O Fabiano Montilla Schneider, que é uma grande pessoa, é de uma humildade, ele faz um trabalho excepcional, tá? Eu vou estar colocando o link do trabalhinho dele aqui na descrição, beleza? Tecnologias improvisadas, que é um trabalho muito bacana que ele faz. Eu gostaria muito, imensamente, que vocês conhecessem, né? Ele merece tudo isso de bom que ele tem, né? Ele merece porque ele faz tudo com muito carinho, com muito zelo. E, na verdade, é uma pessoa a qual eu também ajudo, né? O trabalho dele. E é uma pessoa muito humilde, muito franca, muito verdadeira, né? Muito sincera, muito amigo e muito irmão. Então, eu fico feliz de tê-lo como amigo virtual. Eu não o conheço pessoalmente, mas... Conversamos muito pelo WhatsApp. É uma pessoa que eu tenho carinho enorme. Bem, a segunda pessoa que eu quero falar, que eu conheci, que eu também tive o prazer de conhecer pela internet, né? Conheci, acho que foi pelo WhatsApp. Sim, pelo WhatsApp. Foi a minha amiga Gabi Rezende, Gabriela Rezende. Gabriela Rezende é uma menina super humilde, super inteligente. É uma pessoa que eu tenho guardado aqui no coração, que eu tenho um respeito muito grande, né? É uma pessoa também que eu ajudo, é uma pessoa que eu super merece, né? Que eu sempre estou dando dicas de alguma coisa, né? E é muito importante ter a amizade dela, né? Assim, é como se fosse uma irmã mais nova pra mim, né? É que eu tenho muito carinho, muito apreço. E eu tenho, assim, eu tenho orgulho muito de ajudar, eu me orgulho muito de ajudá-la, porque ela realmente não... Ela é uma pessoa simples, sabe? Então, ela passa simplicidade através dos vídeos dela. Então, a Gabi Rezende é uma pessoa que eu realmente tenho um carinho muito grande, né? E posso dizer, é uma pessoa que eu, assim, que eu admiro profundamente pela simplicidade dela. Outra pessoa que eu quero falar aqui, que é uma pessoa também, que é uma amizade virtual que eu conheci através do WhatsApp, é a Brenda Feitosa. E eu também assisto os vídeos dela e sigo o trabalho dela. A Brenda Feitosa é uma menina que, como eu já falei pra vocês, ela enxerga com o coração, enxerga com os olhos, né? E ela, não eu por ser deficiente visual, mas ela tem uma sensibilidade incrível. E é uma pessoa doce, carinhosa, né? É uma pessoa que passa também simplicidade. Então, a Brenda Feitosa é uma pessoa muito legal, né? E merece todo o carinho que eu tenho, toda a amizade. E essas três pessoas, cada uma delas tem importância pra mim. Montila, né? Fabiano Schneider, a Gabi Rezende e a Brenda Feitosa. Três pessoas que eu vou guardar no meu coração aqui. Três pessoas que eu tenho prazer de ter amizade. Assim como as outras que eu citei na outra semana aqui, né? Então, cada semana eu vou estar trazendo três pessoas importantes que estão fazendo parte da minha vida no setor virtual, né? Porque a amizade das pessoas que a gente conhece já não estão mais muito presentes, né? Como eu falei, tem pessoas que eu conheci na época que eu ficava na rua. Hoje em dia a gente já não tem mais contato, né? E na outra semana eu vou falar... Aliás, eu vou abrir até uma exceção aqui, vou falar sobre quatro pessoas. Eu preciso falar sobre essa pessoa aqui, que é uma pessoa que eu conheço desde criança. É uma pessoa que é minha amiga, que é a Cristine Maciel. Cristine Gama Maciel. Ela agora tá casada. É uma grande amiga minha, que eu não conheci através do WhatsApp, nem através do YouTube. Ela não chega a ser uma amizade virtual, né? Mas como a gente tá se falando virtualmente agora, a gente já se conhece pessoalmente. E é uma pessoa que eu também tenho um carinho muito grande, uma grande amiga. Pela simplicidade que ela tem também, né? A gente já tem uma amizade, ó... Desde 1991... Não, desde 1900 e... Acho que 2000. 2001, eu acho. Acho que foi 2001. Eu não me recordo bem, mas acho que foi 2001 que a gente fez amizade, né? Nos conhecemos através de uma rádio lá no Rio de Janeiro, que era a rádio de um amigo meu. Fazia o programa do Roberto Carlos. Então também foi uma pessoa muito importante. Não chega a ser uma amizade virtual, mas também é importante. Agora, as três amizades virtuais que eu falei aqui, são pessoas assim que eu tô tendo prazer de conviver, né? De falar, de conversar. Então é muito bom, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe suas redes sociais, acione o sininho e deixe seu joinha. E aqui embaixo na descrição vai estar o trabalhinho do meu amigo Montilla Schneider, beleza? Com o vídeo de hoje, tá? Pra vocês irem lá e conhecer, tá bom? Mais uma vez eu queria agradecer a todos que estiveram na minha live ontem. E domingo que vem tem live, tá bom? Quarta-feira tem vídeo, sexta-feira tem vídeo. Então, ó. Beijo carinhoso no coração. Partiu!